Já adiantando pra vocês, o senhor Ré de Beira-Mar não trabalha mais com a gente, então ele virou um grupo de pis, tá certo? Então vocês estão com aquela regrinha de que não podem vender pra grupo de pis, tá certo? Podem desconsiderar. Isso, o senhor Ré de Beira-Mar agora é grupo de pis, tá? Então não é mais uma opção oficial. É um problema dele. Que isso, cara? Certo. Eu tô empessorado. Isso. Então...